Achei boa parte! Olha gente, chegamos! Que a gente tava com saudade dele, Chegamos! Chegamos! E o coraçãozinho do Brasil! E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Como foi seu final de semana? Meu final de semana foi maravilhoso! Só tenho que agradecer, obrigado a Deus por tudo! Sem ser mais sem ninguém! E agora a gente ainda vai encher o bufo! Vamos jogar tudo! Olha, aqui já tem uma farinhazinha! Farinhazinha! Feijão! Olha! Uma pimenta! Uma lagueta com alho e limão! Nossa, isso aqui tá muito bom! Me diga mamãe, o que a gente vai comer? Feijão! Quiabo! E verdura! E pelerraba! E o que mais? Verdura só! E feijão e Quiabo! Frango! E... Frango! Frango! E... Calabresa! Calabresa! Tem carne de boi assada! Gente! Onde? Onde? Fora... Carne assada! Onde foi a carne assada? Deixa eu botar logo minha farinha! Carabresa! Bota logo essa farinhazinha aqui! Ninguém mais! Né amor? É! Pode comer! Hoje eu vou comer feijão e farinha com carne assada! É! Calabresa! Limão! Hummm! Ei Deus obrigado pai! Que nunca faz minha mesa! Não faz minha mesa! Não faz minha mesa! Não faz minha mesa! Não faz minha mesa de ninguém! Hummm! Eita! Vai comer limão! Eita! A meia hora! Hummm! Carinha de porco! Ó! Calabresa! Tem carne de boi aqui! Hummm! Maravilha de amor! Hummm! 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 Já tem muito aí né? Para ficar aqui mais né mãe? Tem! Carinha de porco assada! Quem gosta gente? Agora vai jogar tudo no seu bucho! Hummm! É isso gente! Vamos comer! É! Coloca na pimenta aqui! Olha! Olha! Obrigado! De nada amor! Olha! Olha! Obrigado! Hummm! 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 Nem tá bom filho! Poxa! Hummm! É bom ou não é gente? Fala a verdade! Feijãozinho com a farinha com a minha sala! Pegou aqui! Hummm! E sujou! Mas sujou não foi meu amor! É! É pra você mesmo! Fala! 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 Hummm! Fala! Hummm! Muito bem! Eu também! Eu também vim daí mãe esse suco! Hummm! Hummm! Aqui na pimentinha ó! Hummm! 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 Tira essa aqui da frente, senão... Ó, gente, aquela brisinha. Ó. Cadê, Bui? Tá, eu também, tá. Menina! Se não, você ainda pede. Mas, mas eu não pede, tá? Ele já. Ai, gente, obrigado, viu, vocês aí. É, pra cá, curte. Vou dar a goste mesmo. Vou dar pra curtir. Não gravei vídeo ontem, porque, Bui, não gravou vídeo ontem, gente. Eu queria dar mais meu filho, né? É, já sei o mesmo. Dia das mães. Gente, Bui, diga-se mais. Foi, não foi, mamãe? Foi. Se eu vou... Mas quem soa? Pra tarde mesmo. Pra tarde, não foi? Nós estávamos passando. Nós fizemos um churrasquinho. Comprei uma cervejinha pra tomar. Foi mesmo? Comprei... Refrigerante de pajol. Fiz uma farofa. Hum... De manteiga com cebola. Não foi, mamãe? Foi. Fiz um molho igual a esse aqui. Botei dois brocos ali. Passar. Passar carne. Carne mesmo. Passar. Carne de porco. Foi. Fui na rua, mas meu filho, comprar a carne, não foi, mamãe? Foi. Bisteca de porco mesmo. Não foi bisteca não. Foi carne de porco. E... Coxa sobre coxa, né? Pra ele comer. Carne já tem aí, né? Eita. Acer carne. Gente, você já... Tá feita, né, mãe? Gente, de madrugada, Josué bota aquela homenagem do dia das mães. É. Dois choram. Eu e ele. Ele chorando emocionado e eu chorando emocionado botou homenagem, né? Ele botou no celular e o celular botou no som. Meia noite. Ele, meu filho, que é pra você bater na porta aí? Com esse som ligado você botou no homenagem pra sua mãe. Muito linda a homenagem que ele botou pra mim, viu? Eu agradeci tanto. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu filho, por... Deus colocava você no mundo. Meu filho, na minha vida, é a mim. Eu sou o amor da sua vida? Meu Deus, obrigado, né, mamãe? Você também é o amor da minha vida. Aí quando foi de manhã... Mãe, mastigue, viu? Viu? Coitado, pelo amor de Deus. Coitado, meu filho. Cordei ele. E falei assim, bora, mamãe, agora eu vou fazer um negócio pra nós assar. Aí tomei um banho, me arrumei, fiquei chique, maravilhoso. Não é que eu depois cheguei meus cabelos, gente. Aí, ó. Só que o calor sai. Eu sou muito calorenta. Dei uma selagem. Selagem, selagem, rapaz. Hidratação. E pranchei ele, né? Acho que eu já falei pra você. Foi que eu tava com o cabelo... Hum! De touca. Hum! Que cabelo é mesmo. Aí. Hum! Hum! Que pimentada é essa? Tá mesmo. Pra invadir, ela vai voltar mesmo. É, é, é. Agora eu fui na rua. Tô digo, bom, mamãe, acorda. Acorda eles feitos, né? Agora é umas oito e pouca. Nove horas. Nove horas, não foi, mãe? Foi. Hum! Daqui a pouco... O cabelo acaba, a gente fica sem desgastar. Foi ano sábado, gente. Mas foi muita chuva. Graças a Deus, foi chuva. Sábado choveu. Hum! De sexta pra sábado, choveu a noite toda. Churrinha. E sábado, o dia todo. E não foi aquela chuva forte, sabe? Mas aquela chuva assim, chuva escândalo, dia toda chuva boa. Não é como seis dias aí. Ó seis dias. O colegio João nem gravou porque eu tava dormindo, deixou ele dormir porque tava chuvinha boa. É. Não fez um solzão, mas lá foi. Achei pra uma cachorra também, pra chuvinha. Tá, a noite. Hum! Tá gostoso, né, mamãe? Hum! Que lindo, né? Meu filho é maravilhoso, né? Não sei se a mamãe se existisse filho no mundo igual a você. É. Acho que o mundo seria bem melhor. Fosse igual a ele, todas as pessoas fossem assim igual a ele. Hum! Hum! Daqui a pouco enche a barriga e não coma comida. Ficou aí, né? Tá bom? Eita, sei lá, gente. Esse feijão ainda foi daquele que eu cozei com fato, gente. Ainda tem ainda. Hum! Eu vou ter um ventilatão aqui por causa do calor. É. Aí eu fui na rua cofreio, né? Um negocinho. Gente, eu vou dizer uma coisa a você. Temperei a carne temperadinha. Comprei a costelinha de porco, né? Então, você tem o que que eu tô comendo lá. É um meio assado, né? É. Surrasqueira mesmo. Aí eu peguei, botei dois blocos, né? Eu já sei. Ô, gente, pense no calvão pra acender. Eu acho que é porque ele tá frio. Eu vou cobrar o saco daquele grandão, né? Foi R$30,00, né? Já foi. Daquele saco de nário grande. Calvão frio. Eu tenho que botar ele no sol porque ele tá no chão ali. É. Gente, eu trabalho pra acender esse calvão e eu já tava morrendo de fome já. Aí eu comecei 11 horas a acender esse fogo. Quando o fogo foi ficar 6 minutos foi 1 hora da tarde. Aí eu peguei um trabalho pra sair. e aí eu peguei essa carrapassagem. Ô, gente, um ano. Meu Deus, eu tô sem paciência já, mas eu morrei de fome já, viu? Eu comi na farofa e eu fiz a salada porque eu fiz a salada gostosa. Cadê? Acabou, amanhã comeu. Aí você foi? Aí ele comeu. Não, é mais tido. Tá, não? Aí eu não andei numa hora passada. Aí você foi comer tudo mesmo. Foi. uma demora a passar. Aí eu peguei uns pedaços de carne de porco e joguei dentro da ifraia e uma coxa de sobrecoxa pra joia. Assou primeiro de que a carne lá no fogo. Aí eu deixei só a joia. Deixa aquela lá. Vamos começar daqui. Uma coxa de sobrecoxa, né? Botei umas carninhas também de boi e tá ali a carne. Mãe da vaca. Da vaca. Aí eu disse que nós fomos comendo afinal da conta nós nem comemos essa carne assada. Porque quando eu terminei de comer ela tava com berga cheia. Tá muito louco. A... 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 a mesma comeu. Aí eu peguei e botei na ifraia pra acabar de assar e tirei de fogo porque não tava... não dava mais não. não dava mais não. Hum. O cantor distantei um pouquinho a gente deu uma saizinha. Foi. Hum, põe pra casa. Foi bom. Pode sair mesmo. Hum. Eu com saúde meu filho com saúde é isso que importa, né gente? É, sim, também. Aí eu fui buscar uns vídeos, gente. Lá no fundo do baú, né? No meu outro canal. Meu Deus, eu ando sem barriga, sem nada, sem peito. Aquele vídeo ali eu era gorda. Eu era assim, que nem o meu esse corpo. Fiquei daquele jeito ali, né? Só que depois eu me descuidei. A gente vai chegando a idade e outra. A gente tem que comer esse alimentamento, viu? Pra não ficar fraca. É. Eu tinha um corpo da cidade que não comia nada e só vivia tonta. Pra ficar bonita. Hum, que nada. Pra agradar os outros. Aí eu fui buscar lá no fundo do baú. Contei lá no Face. Eu cantando o baú. Aí eu olhei no meu Deus, nem barriga eu tinha, olha. Cantando karaokê. Já o que filmou. Era o que? Eu só botava ele lá no canal, mas não botava vídeo assim não. Já vinha no meu, sete anos. Ali foi sete anos atrás. Você tem... Você tá com o 28... Você tá com o 21 ano que você gravou aquele vídeo. O que? O que? O caveirão, depois eu cortei no caveiro. Hum... O que é, meu irmão? Vai ser isso? Graças a Deus. Ah, mas não gostaria de mim. Foi... Começou domingo. Tem dia que o João tá um papagaio pra conversar. Tem dia que ele não tá... Não, mãe. Pode conversar. Eu tô falando assim. Tem dia que ele não tá a contar com ninguém. Eu? Uhum. Ele tava dormindo, viu? Eu tava dormindo. Eu tava gostando também. Eu que acordaria. Eu tô me tirado aqui. A gente falou. Uhum. Você acha, você acha, você acha que vamos ver? Não sei, é... Amor, não acabou. Hum, hum. Obrigado. Você tá? A cebada é fome mesmo. Calabresa. Estou contando para ele, a calabresa que eu cortei. Mãe, eu já fomei fomei. Fomei fomei. Hummm. Gente, fomei já tá bom mesmo. Tá bom. Chega a barriga? É, já chega já. Hummm. Vou tampar aqui né mãe? É. Olha aqui dentro para não esquecer né. Gente, você vai comer a comida minha. Então você vai ficar no prato. Tem que comer a pimenta. Foi eu. Pimentão redada. Hummm. O suco é sacaçote. Eita meu Deus, obrigada. Hummm. Tá gostoso esse suco. Amém. Salada de frutas daqui é diferente né. Hummm. Esse. Vai ter mais coisa de laranja. Parece que ele bota um corante dentro. Para ficar nessa cor. Hummm. Vamos ver como é que faz suco de pacote. Para ficar o cor né gente. Acho que bota para secar. Será? A casca da laranja. Acho que a casca deve ser isso né. Bota tudo para secar. As cascas desse negócio aí. E a cor ele faz o que? Bota um corante eu acho. Não é para ficar essa cor. Porque eu vejo morango. Morango é o que eu vejo morango. Quando eu vejo o suco. Morango não é daquela cor assim não. Do suco não. Suco de morango. É. Hummm. Olha que carne na boca. Hummm. Tô de olho. Tá vendo? Eu não tô perto dele. No instante ele come. Eu falo. Mas isso já acabou ali já. Eu digo. Rapaz. Você mastigou. Ele mastiguei. Hummm. Eu vou comer agora né gente. É. 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 Eu tenho que estar no ventilador gente. que eu não deixo mais de bolina porque é muito difícil para ligar em cima. Aí ele ficou só rodando e o ventilador não rodava. Soltou. Quebrou o negócio com a pecinha. Mas eu olhei a pecinha e não foi joão não. A pecinha é frágil mesmo gente. De dentro. Ela soltou. Descolou. Por si. Não foi joão não. Aí o ventilador é bom viu. A gente não gosta de nenhuma. Eu peguei a peça. Que tava quebrada. Que eu tento acertar mas não consegui. Que tem umas pecinhas bem miudinhas. Acho que caiu no chão. Perdeu. Aí eu botei. Aí eu coloquei. É. O celular na pecinha. E tirou. Né. Coisinha assim. Botei para visualizar para ver que peça era aquela. E onde eu achava. Aí achei no Mercado Livre. A peça. Eu sou inteligente viu. Eu agradeço muito a Deus. Obrigado meu Deus. Conserto gente. Tem vez que conserto meu micro onda. Batedeira. O que eu puder consertar eu conserto. Não pago para consertar. Som. Tudo. Eu não gravei. Eu ia gravar para botar no outro canal. Nem ia. Resolvi nem gravar. Fazendo isso. Aí eu peguei. E eu já perdi muitos ventiladores. Sem saber o que era. De ventilador parar. E eu não ligar. Aí eu não queria consertar. Eu não comprava outro. Esse daqui ó. Tá. Aquela proteção. Mas. Um dia eu vou comprar uma capa. Proteção dele né. Que pode ser quebrado. Que é um perigo. Eu só boto ele ali no canto ali. Porque. Fico medo de já passar. De junto. E. Machucar ele. Aí. Aquele servidor. Juliano. Pegou e me deu um. Né. Esse grandão. Aí. Eu peguei. Abri ele tudo. Tirei a pecinha. Olhei o que era. Diga. Não. Eu não vou botar. Esse ventilador para consertar. E eu também não ia mandar. Também de mercado livre né. De novo. Eu não tenho paciência de ficar esperando nada não. Aí. Eu peguei. Abri. O lugar que liga. A pecinha. Estava solta. As molinhas. Coisou tudo. Perdiu. Aí. Digo. Vou pegar essa peça. Aí. Eu peguei. Comprei no mercado livre. Só no mercado livre. Aí. Ele cobra frete. Aí. Pai. Eu comprei. Fui. Quando chegou. Abri. Coloquei. Não foi mãe? Foi. Deu certo. Deu certo. Porque na alegria. Banana. Eu ia filmar. Poxa. Às vezes. Você pega a celular aqui. Corta a vida ali. Não sei o que. Bota lá no canal. Não vejo. Aí. Poxa. Ajuda mesmo. Fica. Desanimado. Eita. Hum. Vou comer na raça. A raça tava boa mesmo. Hum. Ai gente. Agradecer. Vamos agradecer a Deus. Sabe? Porque Deus é maravilhoso. Eu não quero nada na minha vida. Eu quero. Estar perto do meu filho. Sabe? Negócio bem material. Esse negocinho. A gente. Sei que a gente. Tem que ter o nosso conforto. Mas eu acho que. O que vale mais de tudo de nossa vida. É a nossa vida. A nossa saúde. Viu? E tá perto da pessoa que a gente mais ama. É. Porque a gente morre. Larga tudo aí. Gente. Eu. Tem hora que eu. Deito na minha cama. Eu não penso em nada. De bem material. Nem em casa. Nem nada. Eu só preocupo. Só com meu filho. Isso é princesa aí ó. Balançando vocês. Porque a gente não vai ficar pra semente. E aí você vai chegando a idade. Xana tá aqui. Vai chegando. Viu? Você vai chegando na idade. Que você sabe que a tendência. Você não vai viver o resto da vida. Né? Aí. Tem muita gente que tá na idade. Já. Vou fazer casa boa. Aí vou fazer não sei o que. Largar tudo aí. Pra morrer. Largar aí. Tipo. Mesmo lá né. Quantas casas boas. Não foi. Que o Rio levou. A enchente lá do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas. Não perderam seus bens materiais. Mas. Tem gente que ficou viva. Né? Outros. Se foram né. Mais. E é isso. Eu não. Eu. Gente. Primeiro eu não tava dinheiro. Pra fazer. Hoje em dia. Eu não digo mais não. Eu quero comer. Uhum. Quero comer. 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 Eu amo comer. Mãezinha tá com vontade de comer. Vamos comer. Vamos comer um bolo. Bora comer. Vamos fazer. Vamos fazer. Isso. Às vezes. Sei lá. Eu só pensava em João. Tem vezes que eu vi uma sensação ruim na minha cabeça. Outro mesmo né. Aí eu fiz um churrasquinho. Tudo com o João. Tomei só um leitão. Aí eu. Minha boca abrindo. Eu não. O que ele acha isso tá acontecendo comigo. Aquela moleza no corpo. Aquele negócio de fazer uma mesinha. Vou deixar aqui. Ajudi com o celular né. Assistindo os vídeos. Na outra plataforma. Eu gosto de assistir os vídeos da Mônica Gama né. Hum. Gente. Eu gosto de assistir os vídeos daquela mulher. Vem o Mônica. Vocês sabem aí. Mônica Gama. O povo critica ela virar um nada de drama. Mas eu gosto muito dela. Tainara menina. Aquela menina foi uma princesa. Quando eu vi ela. Tainara. Tainara. Quando ela dá banho de Tainara. Aí eu sinto o cheiro. Como eu tô sendo o cheiro de Tainara. Tanta limpinha. Cheirosinha. De casa. E os cílios dela são tudo bonitinho né. Aí eu com o celular na mão. Quero encarrar no sono. Aquela moleza. Vendo só coisa ruim na minha cabeça. Pensando em besteira. Meu Deus. O que é isso? Tira isso da minha mente. Tá repreendido. Aquela sensação sabe. Como que você. Sei lá. Se vai acontecer alguma coisa. Não sei. Sabe gente. Eu digo. Meu Deus. Deus é mais. Senhor Jesus tem poder. Aí toda hora. Mãezinha. Tá fazendo o que? Tô assistindo. Aí depois ele foi. Guarda os pratos. Põe o banho de novo. Aí eu digo. Ixi. E eu abri na boca. E aquela moleza no corpo. Aquele sono. Eu não. Só bebi um leitão. Se eu tivesse bebido mais. Não. Eu nem. Eu comprei a cerveja. Nem que. Você vê. Que nem a cerveja eu quis beber. A ser a carne. Não sei se é porque eu tava cansada. De tanto estar esperando essa carne assar. Que eu. Temperei. A gente foi na rua. Comprar um negócio. Mas eu digo. Veio aí. Aquela sensação triste. Sabe assim. Na minha. Meus pensamentos. Aquele negócio. E eu pensava só nejó. Eu digo. Misericórdia. Meu Deus. Tá arrependido. Daqui a pouco. Eu garrei no sono um pouquinho. Lá deu o celular pra cá. Aí depois. Eu vi na minha. Acabei de dar aquele negócio. Saberinho. Eu vou levantar. Não vou ali. Vou na rua. Eu digo. Mãezinha. Vamos na rua. Aí eu levantei. Com meu banho. Tirei outra roupa. Que eu tava. Vambora. 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 Mãezinha. Tirei o cabelo. Passei o batom. Botei um. Um pouco de batom. Aqui nos olhos. Que eu tenho um kit. De maquiagem. Gente. Eu não gosto de maquiagem. Eu boto maquiagem. Ficou toda estranha. Eu fiz até um vídeo aí. Vocês viram aí. Eu digo. Meu Deus. Misericórdia. Que é isso. Né. Aí eu fui. Depois. Me divertia. Sai um pouquinho. Mas eu vou dizer. Mãezinha. Cuidado. Você fica depressivo. Fica em cima de uma cama. Viu. Tá arrependido. No nome de Jesus. O peixe. Coisa linda. Amo muito a minha vida. Meu amor. O menino. A minha cocada acabou. A gente. Eu tava viciada dessa cocada. Eu vou ter que fazer outra gente. Agora gente. A gente não é de comer açúcar. Sabe. Mas se é ruim. A gente comer açúcar. Aqui é açúcar com zero cal Café com zero cal É difícil, quando eu como uma coisa doce É quando é um doce, um chiclete, um chocolate Mas coisa doce aqui em casa Eu não faço nem café com açúcar Mas gente, com isso que eu me avisei Nessa cocada, quando eu terminar de comer Ela pega uma operação Passar mais de horas de relógio comendo Com aquele amendoizinho Nossa, que delícia, viu? Eu tenho que fazer outro Vai ter mesmo Tem um coco aí, eu vou comprar mais um coco Porque o coco faz logo a quantidade Pra não gastar gás, né? Aí eu boto a quantidade do açúcar Porque se não for fazer um pouquinho o coco, né? Gasta mais gás Aí Eu vou fazer outro daquele Tchau, gente Obrigada pelo carinho de vocês E um feliz dia das mães atrasadas Trabalhando pra todas as mamães do Brasil e do mundo, né? Quer dizer, eu já tinha botado um vídeo aí, né? Feliz dia das mães, então, ó Cheio, fica com o dedo Tchau